A única posição real nesse país, ou em qualquer outro, é onde você bota seu dinheiro. Você investiria na Coreia do Norte? Daí a gente tá falando... Você investiria na Coreia do Norte? Não. Mesmo que desse dinheiro, você investiria em um brega pedófilo? Não, não. Um lugar que tem brega, tipo Cuba, ó, a gente vai abrir um brega pedófilo em Cuba, não sei o que lá. E por que você investe, então, em um país que paga por aborto e castração infantil? Bitcoin é... Vamos lá, existem outras criptomoedas. O Bitcoin é a única que tu considera usável? Não, você pode usar várias outras. A questão é que o Bitcoin é a única reserva de valor. Existem vários metais na tabela periódica. Agora, apenas o ouro foi usado de maneira eficiência como reserva de valor. Por que a prata perdeu do ouro durante 20 séculos seguidos? Por que o cobre perdeu da prata durante 20 séculos seguidos? Você sabe dizer isso? Que é mais abundante? É o estoque de flow, exatamente, a inflação. A concentração de prata em relação ao ouro na crosta terrestre é entre 16 e 18. Você acha que quantas gramas de prata valem uma grama de ouro? Não sei. Já foi a 140, eu acho que agora está entre 80 e 90. Tá. É isso. Não é só a abundância, é a capacidade da humanidade de produzir aquilo em relação ao estoque. A maior parte da prata já minerada, ela não é recuperada. A maior parte do ouro já minerada, a gente minera para enterrar de novo. A gente tira ele de baixo da terra, refina e tal, gastando dinheiro, não destrói a natureza, não é altamente contaminante, para depois enterrar de novo no cofre, não é isso? Pois é, a maior parte do ouro já minerado continua sendo guardado e por isso, entre 2% e 3%, o ouro tem uma inflação entre 2% e 3% ao ano. No último halven, o bitcoin se tornou mais escasso do que o ouro. E agora, no próximo, entre sexta e sábado, o bitcoin vai ficar duas vezes mais escasso do que o ouro. E dentro de quatro anos, quatro vezes mais e assim sucessivamente. 33 halvenes até o último bitcoin inteiro ser minerado, como a idade de Jesus, não é isso? Vai ter uma hora que vai ser só frações de bitcoin e aí acabou. Nunca houve um bem mais escasso, um bem relevante mais escasso que o bitcoin. Além da escassez, todas as características aristotélicas de dinheiro, fungibilidade, transportabilidade, divisibilidade, ele é superior a qualquer outra coisa. Como eu lhe falei, no livro a gente explica, inclusive, com fontes abundantes. Na Venezuela, o ouro chegou a valer metade daqui. Você consegue buscar ouro lá? Você consegue sair com barra de ouro desse país? Nunca tentei. Pois é. Nota de 100 dólares, você carrega mais riqueza por quilo do que ouro. Ele é menos portável que cédula. Quantas, semanalmente, aparece notícia de gente perdendo 50, 100, 200 mil dólares fugindo da Venezuela para o Brasil com massinho de dólar que não tem origem. O cara que está sendo de uma ditadura tem como comprovar a origem de bolo de dinheiro? Não tem, né? Você acha justo tomar o dinheiro dessas pessoas? Como é que evita isso? O seu dinheiro está na sua cabeça. O bitcoin. É um sistema de comunicação. Você pode memorizar dinheiro. Você pode transmitir dinheiro em qualquer meio de comunicação. Ele é o primeiro ativo na história da humanidade. Que se ninguém te honrar, você leva para você no caixão. Nenhum juiz do mundo tem como tomar seu patrimônio. Se a polícia brocar a minha casa agora, não vai acessar nem 1% do meu patrimônio. Tudo. Fisicamente. Se eu for torturado até a morte, eu estou disposto a morrer. Agora, mesmo que eu não tivesse o arregar, eles vão ter que ir comigo em três imóveis. E me manter vivo até o final. Porque se eles me matarem, eles podem obter todas as palavras e não vai saber se é verdade a pacifresa que eu dei. É isso que a gente ensina nesse treinamento de autocustódia. Você ser soberano sobre o seu dinheiro. Você gerar suas chaves offline e assinar sua transação offline. Dá para viver num sistema próprio mesmo morando no Brasil? Há pessoas vivendo como reis em Cuba, Venezuela e Argentina com renda e moeda forte? Não sei. Quem ganha em dólar na Argentina está mal? Está comendo mal? Não. Está bebendo mal? Não. As universidades são ruins lá? O sistema de saúde é ruim para quem ganha em dólar? Não. É maravilhoso, não é? Você é o rei, não é? Sim. O ideal, inclusive, o Brasil, eu acredito. A criminalidade com o Bolsonaro diminuiu, pelo mesmo motivo que diminuiu com o Temer. Temer armou a população? Não. Por que despencou a criminalidade nos últimos anos? Pela questão demográfica, não é isso? Me explica. Tem mais gente da nossa idade do que com 14 anos. Tem mais gente da nossa idade do que com 4 anos. Você compreende isso nesse país? O Brasil tem a menor fecundidade das Américas, exceto o Canadá. O Brasil será, em 20, 30 anos, o país mais velho das Américas, que hoje é Cuba. O país idoso tem uma criminalidade alta? Você conhece alguém que começou a estuprar gente com 60 anos? Não. Virou sacizeiro com 60 anos? Está invadindo a casa dos outros com 70 anos? Quer dizer, quem tem a mínima experiência em delegacia e cadeia sabe que a maioria dos criminosos e partes são adolescentes e adultos jovens, não é isso? Até porque, dependendo do bicho, do crime do bicho, a expectativa de vida dele também não é muito alta, não é isso? Verdade? Verdade. E assim, quando você lida com esses crimes e tudo mais, é isso que você averiga? É essa galera que está sempre por trás dos crimes? É sempre uma galera mais nova e tudo mais? Sempre não, mas majoritariamente. Sempre não. O crime sempre existe, sempre vai acontecer em qualquer escola de sociedade, em qualquer idade, em qualquer tipo de gente, mas muda as probabilidades, não é isso? Também os idosos não cometem crimes, não é? Existe vagabundo velho. A questão é que, normalmente, eles têm menos condições físicas de performar vários crimes que dependem de ereção, de conseguir pular muro, não é isso ou não? De atitude, de assumir risco, não é? Quando o cara... Existem ciclos, você já falou lá no The Fate of Empires, não é isso? Os ciclos intergeracionais, não é? E são ciclos de... Os arquétipos, tanto as sociedades vivem, como a gente vive em nossa vida, não é? A maioria das pessoas nascem e pensam como escravos quando é na criança. Você tem filho pequeno, não é isso? Sua filha quer definir o que ela vai comer, que horas ela vai comer. Queria, ela quer. Ela tenta. Ela tá testando você, o nome disso é cheat test. Ela tá ali testando pra saber se você ainda tá tomando conta dela. Ela quer se preocupar de onde é que vai vir o dinheiro? Não. Ela quer ser cuidada, não é isso? Ela quer enfrentar o perigo ou ela quer que você proteja ela? Pois é. Todo mundo nasce no arquétipo de escravo. Depois ele passa a ser o pregador. O adolescente, o pré-adolescente, normalmente acha que ele pode resolver o mundo. Esse pessoal aí, negócio de bolsonarista, achando que o PT, que o Lula ganhando mais três eleições vai resolver o Brasil, não é isso? Esse pessoal aí que é, como é, terceira via, intervencionista, campeões nacionais, não, é só fazer do jeito certo, que a gente vai resolver tudo, não é isso? E aí depois, quando você passa a ser pregador e você tá dizendo o que você tá falando, não vai se... O pregador tá um passo de virar guerreiro. Se você realmente acreditar no que você tá pregando, você tá disposto a matar e morrer por aquilo, não é isso? Só que na hora que você tá disposto a matar e morrer, a assumir riscos, você passa a obter vitórias. E quando você obtém vitórias, você passa a ter dinheiro. E quanto mais dinheiro você tiver, menos avesso ao risco, mais avesso ao risco você vai ser. Aí você passa a ser o comerciante. Quando você adota a perspectiva, o arquétipo do comerciante, de que tudo é dinheiro, de que tudo é negociação, e você renuncia à violência, você tá a um passo de voltar a ser escravo, não é isso? Se você não vai usar violência pra nada, você é facilmente escravizável. É isso, The Fate of Antares explica bem isso, que são ciclos da vida das pessoas e da nossa civilização, não é? A gente tá vivendo ciclos inter-geracionais. Eu acredito que a terceira lei de Newton vai nos salvar. Existem ciclos de aumento e diminuição de Estado, de direita e de esquerda, de progressismo e conservadorismo. Nós estamos espontaneamente, mesmo com toda a mídia, mesmo com todos os governos, fazendo um trabalho de engenharia social brutal, de progressismo, de putaria. A maioria das pessoas tá reagindo a isso. Nunca houve mais pessoas no Brasil assistindo missa de rito tidentino, opus dei, rito maronita, os ritos do século IV. Você nunca viu tanta gente buscando por esse tipo de coisa, bicho? As pessoas estão deixando de ser católicos e ir pra ser evangélico, porque o evangélico, em muitos aspectos, ele tá encontrando ali algo ainda mais conservador, não é isso? Porque considera a doutrina católica de 12 mil anos, exageradamente, não é isso? Progressista, não é? E o que tu acha disso? Porque você fala, por exemplo, tu não gosta da teologia da libertação, etc, etc, como muitos... Mas os evangélicos têm teologia da missão integral, que é a mesma merda. É a mesma merda? É a mesma coisa, só que é uma abordagem especializada, né? A diferença é que a igreja católica tem um comando central. Pra você infiltrar e subverter é mais difícil do que milhões de igrejas, você pode criar uma com cinco pessoas aqui. Mas você vai entrar em nossa igreja, não é isso? Como você vai tomar a igreja de Edir Macedo? Com arma. Pois é, só se for matando, né? Pois é. Não toma. Inclusive... Quanto tempo que tu não vota? Voto. Eu tenho um dever legal de votar. Eu votei no padre. Inclusive, eu acreditava firmemente que se ele fosse um padre de verdade, ele faria um... Cadê o pessoal do... Os brothers aqui, tudo com o negócio de São Bento exorcista, não é isso? Eu achei que ele fosse performar um exorcismo em Lula na hora do debate. O que ele ia dizer? Em nome para sua honra e sua glória, agora e para sempre, em nome de Jesus, sai diabo, não é isso? Que ele fosse exorcizar Lula ali na hora, não é isso? Fazer ele admitir os crimes e tudo mais, se arrepender, você não acha, não? Se ele fizesse isso, metesse a mão, sai diabo, sai, o cara entrasse em transe lá e... Não, não? Você não acha que ele ia dizer, não, esse aí, esse aí? Eu acho que ia ser divertido. Esse cara, ele ganhava eleição. Ele ganhava eleição, ele dizia, esse cara tem poder. Esse tá em nome de Jesus, você não tem erro, não é isso ou não? Esse ganhava. Se isso rola, ele ganhava eleição fácil. Se ele fosse um padre real, ele não faria isso? Não é obrigação dele performar? Ou se um padre, um cara ordenado padre... Tá partindo do princípio que o Lula tá possuído? Não sei. Eu não sei. Se ele não tiver possuído um padre... Mas se ele tivesse cumprindo a lei de Deus, por que ele queria ser candidato? Se ele foi candidato, foi pra combater, o cara tava fazendo. Se ele é vestido como padre, ele tava ali em uma missão espiritual, não é isso? Ele tava de padre porque era a única roupa que ele tinha. Se ele foi vestido de padre pra ali, ele foi performar uma ação espiritual, não é isso que ele foi fazer? Ou não, cadê a missão? Cadê? Qual o sacramento que ele ia fazer? Era ser casamento, batismo? Ele ia fazer aqui? Ele foi tumultuar, né? Pois é, mas se ele não foi agir como... E é cumprido o dever dele e exorcizado, né? Tirado o mal, né? E aí tu votou nele assim mesmo. E aí tu votou nele assim mesmo. É, como é que chama? Foi a alternativa menos pior, né? Pelo menos ele dizia, eu seguia Jesus, né? Porra, eu já não voto há muito tempo. Rapaz, eu... Como é que chama? É, a chance da gente votar, a gente mudar alguma coisa votando, é menor, estatisticamente, do que ganhar na Mega Sena. Isso é uma coisa relevante. A única coisa relevante que você pode fazer, em relação a esse país, é onde você vai botar seu dinheiro. Se você tem imóveis, se você tem ações, se você tem tesouro direto, você tá financiando esse governo. Se você tem isso, cala a boca, você não é oposição de porra nenhuma, não é isso? Ou não? A única oposição real nesse país, ou em qualquer outro, é onde você bota seu dinheiro. Você investiria na Coreia do Norte? Daí a gente tá falando... Você investiria na Coreia do Norte? Não. Mesmo que desse dinheiro, você investiria em um brega pedófilo? Não, não. Um lugar que tem brega, tipo Cuba, ó, a gente vai abrir um brega pedófilo em Cuba, não sei o que lá. E por que você investe, então, em um país que paga por aborto e castração infantil? Você concorda com o que o governo tá fazendo? Sim. Você tá financiando... Você gosta de financiar cota racista? Ó, rapaz, eu tenho uma admiração da porra, como é o nome do brother lá, que diz que as cotas são vagas a mais. Não teve uma conversa dessa no Vilela? Não, mas as cotas racistas são vagas a mais. Não existe vagas a mais, pô. Esse é o pressuposto básico quando a economia é escassez, não é isso? Hein? Tu tá falando das cotas raciais? Assim, você não acha que... Vamos lá. O meu ponto de vista é que a gente alcançasse como sociedade um ponto que a gente não precisa de cotas raciais. A gente não precisa. As cotas raciais são racistas. São racistas. Inclusive, são injustas porque você não existe um critério objetivo. Existe um tribunal de julgamento racial que normalmente o cara pode parecer negro. Se não for um militante, vão dizer que é branco. O cara pode ser branco. Se for um militante, dá pra tota. Ele vai ser considerado negro. Como a gente já viu vários casos publicamente. Primeiro, isso é um controle político total. Apenas os militantes chegam lá e fazem o que quiserem, não é isso? As cotas. Primeiro, se eles fossem capazes, não precisavam de cotas. Segundo, a Universidade Federal não serve pra oferecer educação. Ela servia no passado, né? Pra dar conhecimento soberano. E isso só pode fazer com a elite. Na hora que você tirou a elite de lá, meu irmão, desmoralizou tudo. Uma turma não pode. A turma tem o nível da pior pessoa na turma. O professor tem a obrigação de modular pra aquele pior conseguir aprender, não é isso? Na hora que você bota três cotistas na turma de 120, você esculhambou a educação do 120. Você desmoralizou a universidade e destruiu o objetivo dela. Cara, não necessariamente. Esse é o objetivo das cotas racistas. É destruir as universidades. É destruir a soberania nacional. Desmoralizar as universidades. E transformar a universidade em um aparelho, o que elas são hoje. Um aparelho de militância satânica. Exatamente. Se não tivesse cotas, provavelmente nunca aconteceria evento de Coelindo com dinheiro público.